Olá, eu espero que esteja todo mundo muito bem. A gente vai iniciar hoje a nossa aula sobre hábitos saudáveis. E hoje eu vou estar falando sobre a base dos hábitos saudáveis. Quais são as características que você precisa desenvolver para poder ter um estilo de vida saudável e conseguir manter com qualidade e definitivamente. Certo? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com você para dar sequência. Aqui está a estrutura para ter um estilo de vida saudável. E você precisa desenvolver todos esses hábitos aqui para conseguir ter uma vida saudável. Vamos começar pelo sono. O sono, ele participa... Todas as principais reações químicas do nosso corpo acontecem no decorrer do sono. E o sono, a principal função dele é para poder recuperar. Recuperar tanto o nosso corpo, do desgaste, do dia a dia, quanto o nosso cérebro, para poder armazenar as informações que colhemos no decorrer do dia. E se você parar para pensar certinho, cerca de um terço da nossa vida passamos dormindo. Se você levar em conta que de oito horas, de vinte e quatro horas, oito horas por dia você passa dormindo, ao longo de toda a sua vida você está dormindo. Um terço da sua vida dormindo. E aqui são algumas das principais funções que ocorrem no seu corpo quando você está dormindo. Bom, as funções endócrinas, como a produção de GH, que é o hormônio do crescimento e a recuperação muscular. E também com a melatonina, né? A melatonina, ela é um hormônio que participa do seu ciclo, do seu sono. Então, quando está em enterdecer, quando as luzes estão sumindo, quando o som está se pondo, há uma produção de melatonina para poder induzir você ao sono. Por isso que hoje está tendo uma suprimentação muito grande de melatonina. Por quê? Porque nós estamos muito expostos a luzes. Tanto no celular, na televisão, na casa. Agora vai algumas sacadas para você conseguir dormir melhor. Deita na sua cama, apaga todas as luzes, esquece o celular, esquece a televisão. É o melhor jeito de você dormir. Você induzir o seu corpo ao sono, desligando as luzes. Vamos passar agora os benefícios do sono. O sono, ele previne a obesidade, o estresse. Se você é uma pessoa muito estressada, dorme, dorme que pode melhorar. Ele regulariza os níveis hormonais. Por quê? Quando as mulheres, os homens, a produção hormonal da testosterona, do estradiol, boa parte ocorre no sono. Fixação da memória. Tudo que você aprende, lembra lá, quando você pensa, você sente, você faz, a fixação da memória, ela acontece no sono. Então, se você dorme pouco, você tem pouco espaço de tempo para poder armazenar as suas lembranças ou o que você precisa lembrar. Prevenção de doenças, essas aqui são as principais doenças, diabetes, pressão, doenças cardiovasculares. Pessoas que dormem bem, têm uma melhor performance no trabalho e no esporte. Respiração. Essa daqui é um assunto que poucas pessoas falam, mas é importantíssimo para o seu processo de emagrecimento, que é a respiração. Porque a primeira coisa que você faz quando você nasce, você respira, é respirar e viver. A obtenção de energia que o seu corpo precisa, ela vem através da respiração. E olha aqui que interessante. O metabolismo da gordura, ele precisa do oxigênio, que é uma molécula do oxigênio para poder participar do ciclo da queima da glicose. Eu quero saber de você aí o seguinte, você é do tipo de pessoa que respira mais lento ou mais profundo, usando o músculo do diafragma? Se você é do tipo de pessoa que respira mais profundo, você usa aquele músculo da barriga, que expira, bota bastante oxigênio para dentro, expira, solta bastante CO2. Se você é do tipo de pessoa que respira curtinho, você inala pouco oxigênio. Então você pode ser uma pessoa que tem um raciocínio mais lento, mais curto. E a respiração, ela está diretamente ligada ao seu emagrecimento. Bom, os benefícios aqui de você ter uma boa respiração. Você tem o psicológico melhor e também o seu físico melhor. Todas as nossas células do nosso corpo precisam de oxigênio. Todas, todas, todas precisam do oxigênio. E o oxigênio, ele também auxilia na regeneração muscular. Então, está vendo a ligação do sono com a regeneração das células, do oxigênio? Também, não podia ser por menos, né? Mas ele participa do controle do seu peso. Sim, porque o oxigênio, ele participa da metabolização da glicose. Auxilia também no estresse, na oxigenação do cérebro. Um cérebro bem oxigenado tem melhor performance. Compreenderam isso aqui? Para você conseguir compreender 100% desses pilares. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais extensa do que o habitual, justamente por isso. Para poder você compreender todos esses pilares. Bom, e voltando aqui ao conteúdo, a água. A água, ela é fundamental. Em um corpo adulto, cerca de 60% do seu peso corporal é água. Essa oscilação que você tem de perder um quilo, dois quilos em um dia, quando você tem uma certa restrição, pode ser pela falta de água. E a água, ela participa do transporte dos alimentos que você ingere, do oxigênio que você respira e dos sais minerais que tem na água ou nos alimentos. E ela também participa das reações químicas do nosso corpo. Com toda a reação que acontece no nosso corpo, o ato de digerir o alimento, passar pelo estômago, digerir o alimento, ele chegar no intestino, ser absorvido, chegar na corrente sanguínea, na corrente sanguínea ser distribuída no nosso corpo. Isso tudo passa por reações químicas. E a água, ela é o maior, é um solvente universal. Cerca de 20% dos nossos ossos são compostos por água. E aqui, ó, eu coloquei aqui um dado importante. Para você fazer um cálculo aí, você vai pegar o seu peso e multiplicar por isso aqui, ó. 3.5 ml é a quantidade mínima de água que você tem que beber por dia. E esse dado aqui, de 4.5 a 5.5 é a quantidade máxima de água que você precisa ingerir. Então você precisa multiplicar o seu peso por essas unidades aqui. E agora eu vou estar falando a respeito de alguns benefícios da água. A água, ela hidrata, né? Então você que quer ter um cabelo bonito, uma unha bonita, um sangue bem viscoso, né? E a pele hidratada, beba água. A água, ela é fundamental. E a dor de cabeça, existe muita, muitas pessoas mesmo que sentem dor de cabeça no decorrer do dia. E não sentem sede. É um mecanismo fisiológico do nosso corpo ter a dor de cabeça quando tem alguma coisa errada. Sentir dor de cabeça é porque tem alguma coisa errada no seu corpo. Ah, você achar que é normal ter uma dorzinha de cabeça? Não. Teve dor de cabeça e tem alguma coisa errada no seu corpo. E pode ser o quê? Pode ser sede. Às vezes, o seu corpo reage de uma forma diferente. E a água, ela ajuda a emagrecer? Sim. Pelo fato dela ajudar na saciedade, ela vai aumentar um pouco do volume. Ela melhora o trânsito intestinal. Ela toxica o seu corpo. Ela tira essas toxinas que ficam pregadas na parede do estômago, na parede do intestino. Ela lava tudo. Outro pilar da alimentação. Se você não está aplicando a alimentação, a rotina alimentar crescedora, aplique. Qual que é a função da alimentação no seu corpo? Ela nutre você dos nutrientes que precisamos. Dos macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e a gordura. Os nutrientes que são os sais minerais no geral. Então, essas daqui são as composições gerais dos alimentos. Proteínas, gorduras, carboidratos e os sais minerais. Quando você for ingerir um alimento, tenha uma visão mais química do alimento no seu corpo. Então, quando você for comer uma carne, veja uma proteína, te nutrindo. Então, lógico que você não vai tirar, estragar tudo o prazer que você tem em estar se alimentando. Mas, procura ver o seu corpo como uma grande reação química que acontece nele. Eu queria saber de você aí. Como que está a sua dieta? Ela está boa ou ruim? Tem vários tipos de dietas. De 3 em 3 horas, cetogênica, low carb. É o seguinte. Você tem que testar o seu corpo. Você tem que se conhecer e saber qual é o melhor tipo de alimentação que vai adequar a sua rotina. O profissional ajuda muito. Você ir no nutricionista, ela te orientar a respeito disso, vai te ajudar muito mesmo. Porque ela vai te dar um norte. O que a gente precisa? De clareza. A gente precisa do poder da clareza, de um direcionamento para seguir. Bom, e algum dos benefícios da alimentação, de uma boa alimentação? Vai prevenir você de uma série de doenças, inclusive da obesidade. Vai aumentar a sua disposição na melhora do sono. E, naturalmente, em uma boa alimentação, vai melhorar o equilíbrio hormonal e aumentar a longevidade. Tem uma série de estudos que indicam que pessoas que comem menos, vivem mais. Suplementação é válida? Sim. É uma estratégia. Suplementação é uma estratégia. Principalmente se você tem alguma deficiência. Essa deficiência, aí você já vai precisar estar consultando um profissional, um médico, um nutricionista, que trabalha nessa área específica para poder te auxiliar. Com a suplementação de uma vitamina D, de um ômega, óleo de coco, magnésio. Isso aí vai variar bastante. Outro pilar importantíssimo, a mastigação. Nossa digestão, ela começa pela boca. Então, quando você mastiga bem a comida, você facilita o processo de absorção dos nutrientes que você está ingerindo. E também vai aumentar o processo de saciedade, de você sentir menos fome. Se você é do tipo de pessoa que come 5 minutinhos, 10 minutinhos, bem provável que você pode sentir fome ao longo do dia. Então, procure mastigar mais. O ideal é que de 20 a 30 minutos, sentado na mesa, mastigando, degustando a comida, sentindo o sabor da comida. E, para finalizar, eu vou estar falando sobre a atividade física. Os benefícios da atividade física. Não só da atividade física, né? Mas do exercício físico no geral. Para você ter uma noção, que é o seguinte. O exercício físico, ele é fundamental. E você utiliza ele para o gasto energético. E com a modernização de tudo, da nossa rotina de hoje, a gente passa muito tempo sentado. Então, não é necessário você ir para a academia, você praticar um esporte, mas é necessário você se movimentar. Você ser uma pessoa mais ativa. Você vai melhorar a circulação do seu sangue, vai melhorar a resistência cardiovascular. Vai melhorar a sua saúde mental, o estresse, ajuda a extravasar o estresse. E, em números, os benefícios da atividade física. Bom, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. E quero que você analise todos esses aspectos aqui. Eu quero que você pense aí comigo. Como está o seu sono, a sua respiração, a ingestão de água, a ingestão de alimentos, a masticação, a atividade física. Seleciona pelo menos dois desses daqui que você precisa dar mais atenção a partir de hoje. O que eu quero que você faça? Pegue todos esses aspectos aqui, analise, coloque na conta do papel e veja o que você precisa melhorar. Quais desses aspectos aqui você está falhando hoje? Então, um grande abraço, beijo e a gente se vê.